O entendimento é que a lei, ela estabelece claramente Selic acumulada, Selic simples. Porque a Selic capitalizada, ela é uma punição. Se você não pagar, a punição é pagar a Selic capitalizada. E a lei nesse sentido é clara, né? Ela é muito clara. Agora, evidentemente que não é do nosso interesse criar um impasse ou criar um complicador ainda mais na economia nacional. Então, se nós construirmos um entendimento, eu acho que é melhor para todo mundo e sobretudo para o país num momento desafiador como esse. Legenda Adriana Zanotto